Música Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo novamente ao meu canal para a nossa série A Palavra de Deus no meu dia a dia e hoje a nossa palavra está em Lucas capítulo 4 versículos de 24 a 30 A Palavra de Deus que é alimento para a nossa alma A Palavra de Deus que é o nosso guia de salvação Tracemos sobre nós o sinal de nossa fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Peçamos as luzes do Espírito Santo para que o Espírito Santo age em nosso coração Para que o Espírito Santo ilumine nossa mente e coração Para que o Espírito Santo age em nós E sejamos bons ouvintes da Palavra do Senhor e praticantes Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Digo no mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor Nosso, amém Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve uma grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva em Sareptá, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado Mas sim Nanã, o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, foi passando pelo meio deles E continuou o caminho Palavra da salvação São os nossos julgamentos Que nos bloqueiam de perceber a palavra Daqueles que estão perto de nós Aquele padre de fora Aquele padre da televisão Das mídias sociais Faz milagres Tem uma pregação maravilhosa Mas o paroco que me conhece E sabe das minhas incoerências Deus me livre Como é difícil Que peso Isso acontece, não? Se a mãe Ou o pai fala alguma coisa Murmuração e rejeição Mas se aquela pessoa de fora fala Eu sou todos ouvidos Eu levo em consideração Se um irmão de comunidade Nos exorta a viver Algum aspecto Do nosso carisma É motivo de chacota e descrédito Mas se vem um outro irmão De um outro carisma De uma outra linha de espiritualidade Nossa Parece que é o próprio Cristo Quem disse E nós buscamos Imediatamente Seguir e espalhar Para todos os outros Essa verdade Somos Os Nossos julgamentos Somos Os nossos fechamentos Que nos bloqueiam De receber a palavra de Cristo Daqueles que estão perto de nós Por isso O evangelho Diz que Ali Jesus não pôde fazer muita coisa Por causa da dureza De coração Daquelas pessoas Então Jesus No evangelho Apontou As figuras De Elias E Eliseu Justamente Para ilustrar O fechamento Do seu povo Deus dá A sua graça A quem ele quer E a quem deseja E se abre Para ela Se você não abrir A graça de Deus Que pode vir Através de pessoas Muito próximas De vocês Você pode desperdiçar A melhor oportunidade Da sua vida Isso mesmo De uma conversão De uma mudança sincera De uma mudança profunda Porque aqueles que estão perto de nós Nos conhecem de verdade Sabem das nossas manias Das nossas misérias Fraquezas Estão conosco Se relacionam conosco Todos os dias E de perto Podem nos indicar Coisas Que nós Escondemos Dos de fora Pois é muito fácil Esconder Deus de fora Então Abramos o nosso coração E acolhemos A palavra Do Senhor Sobre você A sua casa A minha casa Também Todos os nossos Queridos Amados Também Os nossos inimigos Peçamos a benção De Deus Todo poderoso Sobre todos eles Sobre nós Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém Eu quero ter você Presente Em minha vida Não posso mais Ir sozinho Sem o seu amor Andar na sua direção Fiel a tudo o que disser Preciso de você Comigo Não posso negar Andei Andei nas estradas Feijolo Fiz minha morada E aos poucos Vai seguindo Pelas tuas mãos Sou feliz Confio Minha história Nas mãos do Senhor É nele que abriu Quando vem a dor E aos poucos Vai levando Meu coração Agora que aprendi a andar Na tua presença Não posso mais viver sozinho Sem a sua luz Você é meu princípio e fim Motivo que me faz viver Seu nome levarei comigo Por onde eu andar Agora tudo é mais simples De se compreender Embora a vida ofereça Desafio e dor Que bom poder te conhecer Você me ensinou a viver Jesus, não me deixe sozinho Eu amo você Vim aqui pra dizer Que hoje sou No coração de Deus E vem de ser mamado Tijolo por tijolo Fiz minha morada E aos poucos Vai seguindo Pelas tuas mãos Sou feliz Confio Minha história Nas mãos do Senhor É nele que abrigo Quando vem a dor E aos poucos Vai levando O meu coração Lá, 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 lá Um be-de-de-de-de-de-de Lá-lá-lá-lá-lá